Oi, gente. Sabe aquela sexta-feira que você... Bom dia, pessoal. Sabe aquela... Eu vou conversar abaixo porque a Lorena e o Marcos estão dormindo. Sabe aquela sexta-feira... Melhor, sabe aquele sábado que você amanhece meio pra baixo? Então, comece assim. Se você quiser tomar um banho, o melhor é tomar um banho. Você toma um banho, tá? Aí depois você vem... Eu não lavei minha cabeça, tá? Meu cabelo, porque meu cabelo é grande, gente, ó. Então, demora a secar. Toma um banho bem gostoso. Depois... Vocês começam penteando o cabelo. Logicamente, passa um creme bem gostoso no rosto. E depois faça uma... Primeiramente, agradeça a Deus, né, gente, pela vida, né? Porque nada melhor do que agradecer a Deus nos dias de hoje que a gente vive. Mediante a tantas turbulências, tanta perturbação no mundo, tantas doenças, tanto choro, tristeza. A gente tem que agradecer a Deus pela vida, mesmo com lutas, mesmo com problemas. Então, gente, vamos se arrumar comigo? Ó, hoje é sábado. Eu já fazia alguns anos que eu não usava esse brinquinho, que eu comprei com muito carinho, tá? Ó, ela é prata de bale, né? Sem filtro aqui, tá, pessoal? A gente tem que ser o que a gente é mesmo, tá? A gente tem que ser a cara da gente. Mas a gente pode fazer uma maquiagem leve, né? E ficar feliz, não é verdade? Primeiro Deus, depois eu amo você e a família, tá? Então, já já eu volto com vocês, tá? Feliz sábado pra todos vocês. E se inscreva no meu canal, dê o seu joinha. E se sintam abraçados por mim, primeiramente por Deus, tá bom? Já eu volto. Voltei, pessoal. Ó, fiz uma trança bem romântica, né? Porque você não tem que arrumar pros outros. Você tem que arrumar pra você mesma, né? Mas ainda não fiquei pronta não, tá, pessoal? Eu fiz uma trança, tá? Meu cabelo tá muito seco, mas isso não importa. Aí eu coloquei o azul, porque o azul... Não dá pra ver. O azul, ele... Ele traz felicidade, né? Porque é a cor do céu de veludo e cor das borboletas, né? Então, a cor azul pra mim é muito... Muito precisa, assim, sabe? Eu gosto muito do azul. Daí eu coloquei isso daqui também. Gente, daqui a pouco eu volto com vocês pra mostrar o resultado, tá? Gostaram do meu brinco, gente? Fazia tanto tempo que eu não colocava ele. Daqui a pouco eu volto. Aguarde que daqui a pouco eu volto. Ó, pessoal. Já tá ficando diferente, né? Eu passei a base que eu mais gosto de usar. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto de usar essa base aqui, ó. Ó. Tá? Porque ela é a cor mais adequada à minha pele. Aí eu venho com essa esponja. Primeiro eu passo toda assim, pontilhado de base. Aí depois eu venho com essa esponjinha assim, gente, ó. Passo em tudo, tá? Faço aquele reboco legal, né? Depois eu venho consertando, espalhando tudo isso aqui, ó. Hum. É o melhor método, gente. Gente, não sou maquiadora, né? Tenho curso, mas não exerço, não. Pessoal, eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu tenho curso de manicure. Eu tenho curso de maquiadora. Eu tenho curso de costura. Eu tenho vários cursos. Só que eu não exerço nenhum deles. Mas eu gosto de me maquiar. Sempre é que dá, né? E hoje é sábado. Por que não, né? Já eu volto com vocês, tá, meus amores? Já eu volto. Já tá diferente, né? Ó. Fica bem romântico. Ó, pessoal. Eu gosto de usar esse lápis aqui, tá? Eu vou dar uma pausada aqui pra mim passar o lápis. Tá bom? Depois eu volto com vocês, tá? Me aguarde aí, tá? E assista até o final, tá bom? Ó, pessoal. Eu tô me transformando, né? Ó. Olha, eu já passei o lápis, tá? Como meu olho é grande, então eu abuso do lápis. Só que depois eu vou esfumaciar esse aqui, tá bom? Já eu volto. Tá, pessoal. Eu esfumaciei. Olha como ficou. Olha a diferença. Eu passei o lápis preto em volta do olho todinho, já passei a base, passei o pó de banana, tá? E agora eu vou vim com mais novidades. Sabadão. Gente, olha bem a diferença que eu tô. Até eu tô assustada. Então, pessoal, na hora que eu terminar... Tá bem, mãe? Oi, minha linda. Minha bebê acordou. Te amo, tá? Tá tudo bem contigo? Tá bem. Tá. Na hora... Tô abraçada ela aqui, gente. Vou mostrar não, porque ela tá sem roupa. Na hora que eu terminar a minha maquiagem, daí eu volto com vocês, tá? Oi, minha linda. Vou terminar aqui, tá, gente? Ó, pessoal. Olha a diferença, gente. Nossa, mas, olha. Nós, mulheres, estamos de parabéns com as nossas maquiagens, né? A gente muda até o jeito de falar, gente do céu. Parece que você fica mais chique, né? Ó, o batom que eu usei é mate, sabe? Aquele que dura. Olha, esse daqui, ó. Ele é nude, tá? Esse batom aqui é o que eu usei naquele vídeo do bocão que eu falo, no vídeo que tá de destaque aí na entrada do canal. É o vídeo que destaca lá, né? Que o YouTube pede pra destacar o vídeo. E é o batom que eu usei naquele vídeo, tá? Até vou fazer aqui pra ver. Tá? É esse daqui. Gente, eu vou terminar, já eu volto, tá? Pro vídeo não ficar muito grande, eu vou fazendo assim, pausadamente, tá bom? Já eu volto com vocês. Olá, pessoal. Já voltei com mais uma novidade. Gente, olha a diferença do antes, quando eu apareci aqui, né, Lô? Fala oi, filha. Olha aqui, gente, eu também vou fazer uma maquiagem também. É, porque se a mãe fizer e ela não fizer, já viu, né? Mulher, né? Já nasce assim. É, pessoal, olha a diferença do antes, né? Daqui a pouco vocês vão me ver prontinha. Só não vou mexer na sobrancelha, porque eu não tirei a sobrancelha, gente. Mas eu vou passar mais uma coisinha, daí eu já volto com vocês. A sobrancelha hoje vai ficar de folga. Vai ficar de folga. É, pessoal. Mãe, seu dente tá manchado de batom. Tá mesmo. Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, pô, eu limpo. Pessoal... Ah, não, eu vou limpar, espera aí. Tá, gente, limpei, porque não é merecido, né? O dente tudo sujo, né, gente? Ah, não, faz uma maquiagem bonita, né? Bom, pra mim, ficou bonita, né? Mas... E pra mim também. Acho que ficou meio pesada, né? Não sei. Ah, ficou bonita. Pra mim, ficou bonita. Depois que eu terminei, que eu fui ver que parece que ficou meio apesadona, gente. Ó, cabelo grisalhos, né? Aí eu coloquei esse brinquinho aqui, que eu não usava mais brinco, gente. Eu voltei a usar de novo, tá? É porque eu falei pra minha mãe que o buraquinho da orelha fecha. Ela ficou com medo e voltou a usar brinco. É, vou aceitar essas condições. Ô, gente, mas não é, sabe por quê? É, sei lá, né? A mulher, ela tem que colocar, né, uns... Pra ficar bonita. Umas coisas na cara pra ficar mais feliz. Vamos dizer assim, né? Não pra ficar bonita, mas pra se sentir bem consigo mesma, né? Eu acho que assim, eu colocando, né, Lu? Ah, daqui você ficou bonita. Ainda bem que minha filha falou que eu fiquei bonita, Jesus. Então, pessoal, essa foi a minha maquiagem básica para o Sábado Room. Gente, mas ainda... Espera só um pouquinho, tá? Eu não desisti ainda não do vídeo, não. Deixa eu ver em quantos minutos tá. Tá em 10 minutos. Gente, assista até o final, tá? Dê inscrição aí pra mim, se inscreve no meu canal, assista até o final, dê o seu joinha, tá? Pra que eu possa trazer mais vídeo pra vocês. Porque eu fiquei uma temporada parada, tá, gente? Depois eu conto o motivo pra vocês. E... Ai... Então tá. Então assim, gente, eu vou dar um... Quer que eu grava você? Não, vou deixar. É... Eu vou falar uma coisa pra você. A nós que é mulher, a gente que é mulher, os homens também. Mas os homens não ligam muito pra isso. Porque pra eles tudo tá bom, né? Nem todos, né? Raridades. Mas eu vou dizer uma coisa assim. Que nós mulheres, a gente tem aqueles momentos sensíveis, né? Os homens também têm. Às vezes eles também é. Porque o meu marido, ele é sensível. Assim, a... Ele tem medo de tudo. Ai, quem não é sensível hoje em dia, né, gente? É bom ser também. Mas não é isso que eu ia falar, não, gente. Espera aí que eu vou lembrar o que é que eu ia falar. Então, pessoal, o que eu quero dizer é assim. A gente que é mulher, chegou lá naquela fase dos... Vamos te dizer. Dos 40 anos, a gente já começa a se sentir assim. Eu mesma tô nessa fase. Eu tenho um vídeo aí falando que idade pra mim não é problema. Que cabelo grisalho não é problema. Mas... Aí tem algumas mulheres que eu já assisti e tem... Eu tenho amigas que têm depressão por causa disso. Que chegou nessa fase dos 45 a 50 anos. Que eu já tô com 50 anos, gente. Tá? Um dia desse alguém perguntou aí pra mim quantos anos eu tinha. E eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu tenho 50 anos. Mas, quando chega nessa fase, eu pensei que essa fase não seria assim tão amedrontante assim, sabe assim? Porque a pele, ela fica flácida. Por isso que muitas mulheres... Não sou contra, gente. Se eu tivesse dinheiro, eu faria também. Tá? Não faço porque eu não tenho dinheiro. Porque eu ando reclamando pro meu marido que o meu lábio está murcho. É mentira. Ele disse que não. Mas eu, a Helenice, acho que sim. Entendeu? A minha pele ficou flácida. Quando eu entrei... E eu tô na fase da menopausa. Então, nessa fase, as mulheres tendem a ficar meio receosa. Meio com medo. Meio com medo até de se expor, de sair de casa. Porque fica mesmo, gente. Fica mesmo. Eu tô toda pintada. Mão toda pintada. Né? Com a pele toda flácida. Com o rosto todo daquele jeito. Mas, eu não sou contra as mulheres que procuram estética. Que procuram se arrumar, não. Porque se eu tivesse dinheiro hoje. Eu faria. Tudo que tá no meu corpo pra consertar, eu consertaria. Você entendeu? Pelo menos pra você ter aí uns... Uns anos a mais de pele bonita, entendeu? Eu comecei a tomar o colágeno. Um conselho que eu dou pra vocês. Mulheres que entram na menopausa. O colágeno. Uma boa vitamina. Tá? Aquela saúde da mulher também é bom. Eu tô tomando um colágeno. E tô tomando uma vitamina. Gente, pra melhorar a minha pele. E a cardilagem do meu braço. Porque eu tive um problema que eu não vou contar agora, tá? E... É isso, mulherada. É... O ano vai passando. A gente também vai mudando. Mas... Que tem aí umas... Umas coisas boas que... Dá pra gente usufruir delas. Né? Vocês aí que tem dinheiro. Vocês façam mesmo. Porque eu tenho certeza que a minha hora também vai chegar. Mas quem tem... Façam. É... Cuide da sua pele. Cuide dos seus dentes. Porque os dentes também é o cartão postal da mulher, tá? Mas acima de tudo, gente, é isso, tá? Isso aqui é só pra mim iniciar o meu sábado. Tá bom? Um bom sábado pra vocês. Isso aqui é só pra me deixar animada pra cima. Porque é bom. É uma motivação, tá, pessoal? Porque hoje é o começo do nascimento de Jesus. Então. É? Sim. Domingo, mãe. Dias de Jesus. O começo do nascimento de Jesus é todo dia, né, gente? Porque nasce no coração todo dia das pessoas, né? E a gente tem que passar isso pra frente. Jesus é bom. Deus é bom. Jesus é vida. Jesus é o nosso fôlego de vida. Aquela musiquinha. Jesus é bom, é bom, é bom. Jesus é bom, é bom, é bom. Até demais. Ninguém sabe agradecer as obras que ele faz. Olha, gente. Uau, que destaque. Eu adoro essa musiquinha. Mulherada, minhas amigas do mundo inteiro aí. Pessoal do mundo todo, né? Você cuide. Pode fazer sim. Amanhece um dia meio tristinha. Vai lá. Toma um banho. Penteia seu cabelo. Passa um bom creme na cara. Faz uma maquiagenzinha básica. E sai até no portão. Sabe? Anda uma quadra. Faz uma boa caminhada. Entendeu? Aí depois você começa o seu serviço. Primeiramente, agradeça a Deus pelo fôlego de vida, né, pessoal? Que acordou. Já é um símbolo de agradecimento a Deus, né? Adoração a Deus, né? Tô aqui com uma blusinha básica, ó. Lindinha, que eu amo de paixão essa blusa. Muito fofa, né? Então, eu, pra me sentir bem, gente, eu procuro me arrumar assim, do jeito que eu me arrumo, tá? Então, hoje é sábado, amanhã é domingo. Amanhã você faz tudo de novo. Mas, a gente tem que aprender a conviver com a tristeza e com a alegria. Tá? Então, vamos buscar mais a alegria. É, porque a gente não é perfeito. A gente não é perfeito. Ninguém é perfeito nesse mundo. Só Deus é perfeito. Só Deus é perfeito, né? Então, é isso, pessoal. Galera do Brasil inteiro. Se amanheceu triste... Faz uma maquiagem pra ser legal. Faz uma maquiagem e fica feliz. Paz e amor. Tchau, meus amores e minhas amoras. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Um bom final de semana pra todos vocês, tá? Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? Beijo no coração de todos. Se inscreva no meu canal. E... Dá o seu joinha. Compartilhe. Gente, eu nunca pedi pra compartilhar. Hoje é o primeiro vídeo meu que eu tô pedindo pra compartilhar meu vídeo. Eu acho, não sei. Porque pode procurar aí que não tem. Compartilhe meu vídeo. Porque esse vídeo é um vídeo de motivação. Então, se vocês compartilharem, eu vou ficar muito feliz, tá bom? Como ela fez todos os dias, eu acho. Então, paz e amor pra todo mundo. Compartilhe esse vídeo. E logo eu volto com aquelas informações das curiosidades, pode? Das curiosidades pra vocês, tá bom? Que eu prometi que eu vou vir fazendo aquela leitura das curiosidades. Porque isso daí também é bom demais, gente. Pratica a leitura também é bom demais, tá? Pratica a leitura, lê a Bíblia. Que isso daí é bom demais, tá bom, meus amores? Então, é isso. Mulherada, fica com Deus. Homens e mulheres, que Deus abençoe a todos. E tenha um bom final de semana, tá? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Gente, eu tô conversando assim, porque meu marido tá dormindo, tá? Né? Então, pra... Não, mas que esse quartinho aqui, eles não ouvem o que a gente tá falando aqui, né? Porque ele chega tarde da noite, gente. Então, ele tem que dormir, porque ele faz um serviço aí que é... As viagens são meia pesadas, né? Transportadora, né? Então, é isso, pessoal. Esse vídeo é um vídeo de motivação, tá? Se motiva aí a se amar você mesmo. Toque você mesmo, sabe? Coloca a mão no seu peito e fala... Nossa! Olha! Meu Deus! Eu sou eu, gente, ó. Hum! Chiquitosa! Meu Deus! Tá? Se você não tiver maquiagem, pede, ajunta o dinheirinho, faz igual eu... E faz salão de beleza, né, filha? Faz igual eu e a Lorena, tá? Antigamente, que a gente não... E se você não gosta de maquiagem, você pega um livro. Sempre tem, assim, nas... Nas cidades. Aqui na minha cidade tem. Nos dentistas, principalmente. Fih, isso daqui não é muito, viu? Só isso daí já deu. Pronto, não passa mais. Se deixar lá, passa o bastão de coisa inteirinha. Não vai passar mais, acabou. Pode deixar aí, né? É, não é pra pegar mais. E obedece. Aí, tem a geloteca, sabe? Aqui na minha cidade, eles colocam uma geladeira e essa geladeira eles neutralizam ela, né? Quer tirar a forna? Desenha as coisas bonitas lá e é um entretenimento, né? Então, eles colocam livros de várias qualidades lá dentro pra você escolher. E quando você vai num posto de saúde ou vai num consultório médico, eu acho que tá tendo ainda. Então, aí, eles estão promovendo a leitura. Eu acho que não tem mais... Principalmente pras crianças que não se interessam muito. Porque do Covid-19, eu acho que eles não têm... É, depois da pandemia, eles tiraram um pouco, acho que pra não dar aglomeração. Mas logo volta de novo. Eu mesmo, eu andei pegando um monte de livro, tá? Tá. Pessoal, eu dei uma pausada porque a Lorena descobriu uma pinta na orelha. Olha aqui que bonitinha a gente se a moezinha mostrar. Olha aqui, gente. Eu já tinha visto há tempo, né? Ó. Coisa bonitinha? Não sei se dá pra vocês ver. Parece que alguém furou a minha orelha quando eu era pequena. É, parece que a orelhinha é furada, mas não é. Então, pessoal, é isso aí. Compartilha esse vídeo, tá? Que é um vídeo motivação. E fica triste, não. E se ficar triste, se ajude a você mesmo, pede socorro, tá? Não fica aí dentro de casa, chorando, presa, não. Sai andar um pouquinho. Se você tiver filho, você pega o filho e sai. Se você não tiver, sai nas quadras da sua casa. Vai ver vitrine, vai ver coisa bonita, tá bom? Vai conversar com as pessoas. Nem todas as pessoas a gente pode conversar, gente. Hoje em dia, a gente não pode contar... Só com os amigos. Porque hoje em dia nem todo mundo são amigos. Então, eu, eu, Helenice, eu prefiro andar, eu e a minha filha, a sós. E meu marido. E orar. Eu prefiro desabafar com Deus minhas coisas. Porque quando você desabafa as suas coisas com alguém, a sua vida ruína toda. Então, é melhor você manter o segredo aí, tá? Porque a gente tem problema mesmo, gente. Nossa, Deus. Eu mesmo tenho um monte. Mas se eu for falar pra as pessoas, não vai resolver nada. Então, você tem que falar com Deus. E fica ali na hora... Sim, tem uma amiga especial que uma hora ou outra vai aparecer na sua vida pra você desabafar. Mas que apareça esse amigo e que ajude, né? Porque se aparecer também e não ajudar, não vai resolver nada. Só conversar com você aí não vai dar. Não, porque a conversa é o diálogo bom. Mas só que tem pessoas que falam, falam, falam. Mas não é aqui o caso, gente. Do meu vídeo, não. O meu vídeo... Eu já passei por isso daí, não sei por quê. Gente, compartilha esse vídeo, tá? Beijo pra vocês. Um bom final de semana. Boa noite, boa tarde. Bom domingo, boa segunda-feira. E já é uma ótima semana pra todo mundo, tá? Eu volto. Tchau, gente. Fica com Deus. Deus abençoe a todos vocês, galera. Tchau. Fui. Tchau, tchau.